E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e bom, pessoal, tô aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é vídeo de Free Fight, tá certo? E como vocês virem no título, você já tá bem surpreso, como assim Free Fight tá dando tokens grátis e Valtys também? Galera, não é fake, eu vou explicar o motivo de eles estarem fazendo isso, tá certo? Então já vai deixar um like aí no vídeo e também se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e também ative o sininho, não perca tempo. Bom, pessoal, não quero deixar esse vídeo aqui muito longo, mas eu quero explicar pra vocês aqui o motivo do Free Fight estar fazendo isso, tá certo? Bom, ontem no Free Fight, que foi dia 9, o servidor ficou bem estável, galera, sendo que ontem, cara, era um dia muito importante aqui no Free Fight por quanto é evento de carnaval. Bom, porque ontem, galera, das 7h da noite até as 10h, ou seja, 19h até as 22h, eu tive um evento bem bacana que era aquele de você jogar as rankeadas e não perder pontos, mesmo que você perca. Então, acaba sendo um ótimo momento pra todo mundo subir de rank, todo mundo conseguir chegar na mestra aí, o diamante, platina, enfim, cada um tem seu objetivo aí. E, bom, acaba sendo um momento bem legal aqui pra gente subir de rank, sendo que na hora que teria esse evento, cara, o servidor ficou muito estável. Eu não cheguei a jogar ontem, mas alguns dos meus inscritos comentaram aqui no meu vídeo que o servidor não tava funcionando, cara, que dava erro de conexão, que não conseguia entrar. Então eu achei isso daí bem estranho, como eu falei, eu não joguei, mas os inscritos me falam isso daí. E eu fiquei pensando assim, caramba, vai, logo na hora que teria esse evento bem bacana aí de não perder pontos. E, bom, após isso ter acontecido, o Free Fire mandou uma carta aqui pra gente, se desculpando e falando que ele também ia nos dar algumas recompensas, como uma recompensa aí, por conta desse erro que aconteceu, ele não permitiu que a gente conseguisse jogar. A carta aqui pra dar pra vocês, deixa eu só ver aqui nisso, pode, beleza. Pronto, vamos clicar aqui na notificação. Instabilidade no servidor em 9 de março Caros sobreviventes, estamos cientes de que ocorreram instabilidades em nosso servidor no dia 9 de março, que no caso foi ontem, né? Como agradecimento pela sua paciência e compreensão, por favor, aceite os presentes neste e-mail, as recompensas serão válidas até o final do dia 11. Também chamou a nossa atenção que nossos jogadores tiveram problemas com a evita de não perder pontos nas ranqueadas em 9 de março. Assim que determinarmos uma solução, iremos informar vocês através de um anúncio, desde já, obrigado pelo seu apoio. Então nós vamos falar qual foi o motivo do que pode ter causado isso. E bom, já que a gente não teve a chance de jogar muito bem esse modo ranqueado sem perder o ponto, eles vão dar aqui pra gente algumas pinas de fote de ouro, olha. Pina vermelha, pena amarela, pena verde. Vamos coletar aqui. Então já vou estar aproveitando pra usá-las aqui nesse vídeo, beleza, inclusive o fote de ouro, pra ver se vai alguma coisa. Eu ainda não ganho aquele gatinho, eu tenho bastante tigre de ouro, então possa ser que eu ganhe hoje, não sei. Vou estar vendo aqui com vocês, tá certo? Então galera, infelizmente aconteceu esse erro aí, então espero que em breve eles façam outro ranqueado sem perder o ponto. Não sei se eles vão fazer, mas eu acho que seria o justo. Vou aqui na loja pra conseguir trocar o meu tigre, beleza? Vamos aqui, carnaval. Quero trocar minhas pinas, cara, aqui, ó. Bom, posso trocar por um mapa de tesouro, que é skins, caixa de armas. Cara, será que tem outra loja aqui não pra eu conseguir trocar? Bom pessoal, tô aqui na loja do Free Fire e acabei achando essa opção aqui que é melhor de você que vê, melhor personagem e arma que a gente vai escolher. Bom galera, tem uma chance aqui de ganhar item permanente, mas a chance é bem difícil pra falar a verdade. Mas enfim, vamos lá. Vamos gastar aqui essa pena verde primeiro, que é da skin da K47, é isso mesmo. Vamos lá. É, vou dar pra comprar só uma vez. Se não ganhar permanente, vai vir temporário por 7 dias, 3 dias ou 24 horas, vamos lá. Tá, cara, 24 horas, bem pouquinho, hein? Mais de boa, era o esperado mais ou menos. Agora vamos aqui na caixa vermelha, que é a da SCAR. SCAR, terror violento, vamos comprar aqui. Só uma também, que é o que dá pra gente fazer. Um veio 7 dias, cara. É, muito bom dessa vez aqui. Não foi permanente, mas é bastante tempo, então já ajuda. Então, perfeito, cara. Tem o que tem aqui? Ah, beleza. Só a caixinha. Bom galera, agora sim, vamos lá no Sorte Royale. Cadê? Tem que botar aqui pro menu principal. Vamos começar a rodar um bocado de vez aqui. Eu tenho bastante ticket, então vai dar pra fazer um bocado de coisa aqui, cara. 36 rodado já dei. Caramba, que skin linda aquela pistola. Então galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar aqui esses 10 tickets de uma vez só, beleza? Porque assim eu acabo ganhando mais um de bônus. Então vamos lá. Tomara que venha esse gatinho aí. O que é que foi que veio? Beleza. Daí, mapa de tesoura legal. Skin legal dessas armas. E essa calça aqui. Aí, beleza. Não veio o gatinho, cara. Vamos riscar mais 10 aqui. Nossa, agora foi rápido. Aí vem isso aqui. Caixa de armadura. Vem um bônus, né? Mais uma vez aqui. E o bacana é que ali do lado tem mais bônus pra mim também. Já usou aqueles. Caramba, o gatinho ainda não veio, galera. Infelizmente não veio. Só tenho mais 3 tickets. Vamos logo abrir isso daqui, olha. Comida pet. Cara, comida pet não é o pet sim, mas beleza, né? Vou guardar aqui. Quem sabe eu ganho, então. De boa. Nada de pet. Nada de pet. Vamos lá. Tenho mais 7 tickets agora. Ainda posso ganhar, hein? Meu louco. Já tá em 70. Bastante giro já. Caramba, ele só tá vendo esse skin. Que loucura. De novo, cara. É, galera. Eu acho que não vai rolar não, hein? Muito difícil, cara. Ganhar esse gato. E vejo que eu já rodei 73 vezes em nada, cara. Vai finalizar em 10 dias e eu acho que eu não vou conseguir, não. Ah, cara. Vamos lá, por favor. Vem, gato. Vem, vem, vem. Só tenho mais 2 chances, galera. Nossa senhora, velho. Meu Deus. Vamos lá, por favor. Por favor, vem, vem. Aí, galera. Ganhei. Mentira, cara. Meu Deus. Ganhei o gatinho aqui, cara. Super inesperado, cara. Só teria mais 1 chance de girar, cara. Vê só a minha sorte. Só teria mais 1 chance. Senão já era existir e ia ficar sem esse gatinho, cara. É sensacional, cara. Dei muita sorte, galera. Beleza. Parabéns, você ganhou um grande prêmio. Perfeito. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer esse ticket aí. Pra continuar o próximo evento, eu conseguir juntar mais e trazer mais um vídeo pra vocês. Cara, sensacional, velho. Já tá aqui na tela do início. Muito bom. Agora ele é permanente. Eu acredito. Deixa eu ver aqui. Pet. É, cara. Ele é permanente. Acho que eu posso dar comida pra ele. Não sei como é que funciona muito bem essa dinâmica de ter pet no jogo. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição dos vídeos. Falou! E aí